O que a gente fez? A gente fez aquela abertura, a gente se agama, passou um pouco do lado, fez a minha ponte, agora a gente vai girar duas vezes, vai entrar na frente da dama e acaba o passo. Como é que faz isso? Primeira parte a gente abre, abre, gira, pegou a mão da dama, eu errei tudo aqui, mas até aqui chegamos, tá? Aqui eu vou girar a dama duas vezes, eu vou girar, giro de novo e parou. Quando a gente chega aqui, ela acabou de pisar com a perna esquerda dela, a direita está livre. A gente leva ela para trás, entra na frente e volta para a base. Então, de novo, mais uma vez. Fez a aplicação, fez a abertura, faz um giro, pega a mão dela, passa para o outro lado, gira, gira, levou, voltou e acabou. Ok? Mais um movimento de samba, dando continuidade, mais um movimento no rodinho da época. Então, a gente fez o mesmo movimento da aula passada, só que agora a gente faz uma balança corre-corre, enquanto a tarefa faz uma escova. Como que a gente faz isso? Esbaça, fez o grande perdão, fez as escovas. E agora, aqui, a gente marca uma escova, só que a gente conduz com uma lança corre-corre. Então, a gente marca, 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 faz a dama e acaba. Mais uma vez. Sai do lado, veja o redondo, escova, 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 marca, escova e acaba. Ok? Mais um movimento de dama. O que a gente vai fazer agora? Vamos ver que a gente vai sair indo atrás. só que a gente muda a direção e vai à frente. Como é que faz isso? Na base, a gente pode sair com a dama indo ao lado já, caminhando com a dama. e a gente vai fazer uns 180 graus, né? Então, trapa a minha dama e andou com ela. Indo pra frente. De novo. Mais uma vez. Todos a sua dama indo por trás. Vira com ela. Sai da frente. E acabou. Ok? Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí